A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 10 de maio, uma quarta-feira. Foi confirmado o nome do jornalista e escritor Inácio de Loyola Brandão como o patrono da festa literária da Morada do Sol, este ano em sua segunda edição, a ser realizada no período de 8 a 12 de novembro. No ano passado, a Flissol, como é chamada, ela foi aberta em uma mesa com Zé Celso Martinez Corrêa, também araraquarense, que em março completou 86 anos de idade. Ambos, duas expressões que nos orgulhamos muito como filhos desta terra. Logo, evidentemente, eles são os nossos irmãos. Primeiro, nós temos que reconhecer, temos que enaltecer a realização do evento que expressa a vida literária de Araraquara, onde, por muitos anos, nomes expressivos da nossa cultura ficaram em uma espécie de anonimato, mergulhados na sua atividade profissional fora daqui e, se avançaram brilhantemente em suas carreiras, foi, logicamente, pelos seus próprios méritos. E são, tanto o Zé Celso quanto o Inácio, eles são merecedores de qualquer homenagem que se faz. Mais que isso, é tê-los sempre bem perto de nós. Também, por uma questão de logística, o Zé Celso fica no Rio de Janeiro, o Inácio em São Paulo, facilidades maiores, na verdade, mais constantes até nossa cidade, são do Inácio, naturalmente, que deixou sua terra natal por volta de 1957. E o Inácio, então, por essas facilidades maiores, ele está sempre aqui em nossa terra. E ele já era brilhante e se tornou um dos mais expressivos contistas, jornalistas, romancistas, para ocupar merecidamente, anos mais tarde, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Curioso é que, nove anos mais tarde, comecei minha carreira como repórter de campo na voz da Araraquarense. Dois anos depois, estava na Rádio Cultura, a elite radiofônica da época, levado pelas mãos do querido Dorival Marcondes Machado, verdadeiro pai a todos nós. E, na cultura, eu conheci, entre tantos amigos, o Jofre Davi e o seu Brandão. E o seu Brandão era quem me dava as notícias do Inácio de Loyola Brandão. Eu, nos meus 17 anos, trabalhando, então, como repórter de campo, dentro do gramado, sempre via aquele ainda jovem torcedor da Ferroviária, encostado nos alambrados da Rua Javari e de tantos outros estádios, vibrando ou sofrendo com as agruras do futebol. Essa é uma das imagens que eu guardo de Inácio de Loyola Brandão, com muito carinho, ainda que, à distância, eu sempre o admirei por guardar dentro de si esse amor por Araraquara e essa enorme paixão pela Ferroviária. E, nas suas entrevistas, onde desse para o Inácio botar o nome de Araraquara na conversa, ele o fazia e, creio que, com naturalidade, a sua expressão era de alegria quando se falava de Araraquara e seus olhos pareciam brilhar um pouco mais e este seu sentimento pela terra que o viu nascer sempre foi contagiante. As suas crônicas no jornal O Estado de São Paulo pontuaram histórias vividas por aqui, pela nossa cidade, em Inácio me mostrava a realidade dos caminhos e passos de gente que eu também conheci na minha vida de jornalista. E, passados tantos anos, quase 60, que ouço falar desse embaixador de Araraquara, eu vejo que nele está a imagem de cada um dos araraquaenses, daqueles que partiram para o outro lado da vida, mas também daqueles que simplesmente ainda fincam os pés na saudade e se lembram do menino que vendia palavras, em que ele narra os episódios nos quais trocava palavras por figurinhas e bolinhas de gude com os companheiros de sala de aula. Como disse um dia o Felipe Araújo em InfoEscola. E eu fecho esse editorial dizendo que talvez possa existir fora daqui alguém que ame Araraquara tanto quanto ele, Inácio de Loyola Brandão. Mas nunca, mas nunca mesmo mais que ele. Pois Inácio, ele simboliza os traços, os costumes e a riqueza cultural da nossa gente. Este é o ponto de vista do nosso editorial.